Então tem o que? Tem mais de 50 anos? Mais de 50 anos só eu tenho O que planta é essa? Quanto foi a sua bolha? Essa é uma Gesneriace Da família Gesneriace Não sei se é colombiana Mas... Coisa linda rapaz Olha a coloração Gesneriace Eu não conhecia Prazer em conhecer Vou fazer uma foto de show aqui Eu tô achando interessante aqui que a flor fica cheia d'água Música 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 Abulho Fala sobre esse Antúrio Esses Antúrios todos Aqui nós temos Algumas variedades de Antúrios Sim Eles ficam Embaixo das Orquídeas Sim E... Combreia Música E... Esses Antúrios Também são colonizados Todos por Oglosses Todos por Oglosses Oglosses é uma abelha solitária Né? Um gênero né? É Aí meus amigos Não é só na... Na Orquídea não ó A medida que essa... Essa flor de Antúrio vai subindo e amadurecendo Elas vão juntas lá Música Música Aí a parte feminina... Masculina né? A parte feminina já tá em baixo É né? Geralmente... A parte feminina é em baixo Ah é na mesma... Na mesma... Inflorescência ali... Inflorescência Aliás... Mito As duas estão aí Só que a maturação da masculina é anterior... Desculpa... A maturação da feminina é anterior à masculina A masculina amadurece depois Por isso que tem que ser de outra planta Tem que ter várias para poder colonizar cruzado É Então vocês estão vendo aí vários tipos de altura Antúrio Que é uma planta nativa da América do Sul Aqui tem mais... Esse setor aqui são só os Antúrios dentro... Embaixo do Orquidário Olha a coloração que coisa mais linda Agora esse rosa aí é muito grande hein? Esse aqui é um... Esse aqui é bem antigo É antigo? Tem quantos anos aí? Esse é antigo... Antigo antigo que ele era... Ele pertencia a minha avó Depois passou para o meu pai Essa mesma planta? É... Quer dizer... Vai passando mas muda... Muda e muda né? Porque a gente vai cortando... Então tem o que? Tem mais de 50 anos? Mais de 50 anos? Só eu tenho Não perguntei pra idade Pra mais de 80 anos então Olha só Mais de 80 anos Que antúrio lindo Ele... Ele... Inicialmente ele é... Ele é rosa e depois fica verdeado? Fica rosa e branco Ele nasce mais branco Depois fica rosa e branco Depois fica rosa e depois fica verde Aí fica verde Que coisa linda E aí Legenda Adriana Zanotto